Cê tá doido, galera. Tem manhã no comercial de frutas ricardas. Cê tá doido. Encostadinho aí, já estão descarregando o carro. Até sexta ele falou que libera todas as minhas caixas, as minhas 200 caixas. E aí só o ouro. Só carregar no Goianápolis e jogar pro Rio Grande do Sul de novo. Cê tá doido. Aqui eu nunca tenho vindo aqui. Tem a Mercedes aí, ó. Careta, 608, cara. Cê tá doido. Chama que é os guris. Eles vão tirar mais umas 200 caixas ali, daí eu vou desmatar. Pra não ficar na rua estravando, né? Passagem aqui, ó. O guardinha já veio avisar que todo mundo ainda tá. Cê tá doido. Vai dar boa. Cê tá doido, gurizada. E, ó. Quase vazio. Só virar aquelas caixinhas ali de dentro. Quase. Fé, meu filho. 4 kg eu estou 89 tomado já está rolando um carregamento pegando uma vagem aqui na Brasília para depois se jogar para o Goiânia caixinha de vagem carregando 100 caixas de vagem e 50 de abadrinho isso aqui é doido para ir me jogar para o Goiânia para terminar de carregar amanhã falta eles virarem o resto dessas caixas aqui até 11 10, 20, 30 60 70, 89 90 caixas de N para virar já era você está doido depois só se jogar o Goiânia Nápoles ah, devolução o cara não quis pouco 90 caixa tudo, tudo, tudo travar para não dar direitos autorais dos gurizes também engatar o carro você está doido vai com o Gatô vai olhar Mas é assim, ó, conferir, né? Nem vou te responder, né? Né? Tá acabada, né? 25 que faltava. Tá. Cê tá doido. Vou botar em chão os balão, os balão. Aí, ó. Cê tá doido. Vermelha do esfreio, ó. A galera é do ar. Vermelha do esfreio. Tá por isso aí. E agora? Esse daqui eu não sei. Salve. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Carreguei já uma abobrinha e uma vagem. Amanhã completar o resto lá no Guianápolis e jogar pro Torres. Cê tá doido. Cê tá doido aí. Carro doido. Aí eu espero que margar um aí sepo. Sepo de madeira. Cê tá doido. 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 Aí, ó. Começou a encher o... Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Cantou a liberdade dos guri. Bora fazer o carregamento amanhã. Que hoje cestou, né? Hoje tem que tomar uma maranhiquinha, bem gelada. Ninguém é bobo. Olha essa rotatória aqui. Vai ser o osso, né? Meu Deus do céu. Se eu bestia ir direto lá. Não vai dar de entrar aí. GPS mandou entrar ali. Isso que eu digo. Não dá de contar aí, GPS. Cê tá doido. Só que é ido reto ali e do lá. GPS manda vir por aqui. Eu não sei o que é que é GPS, olha. Só por Deus. Cê tá doido. Vamos dar de negócio, né? Obrigada, cê está doido. Tem modelo. Tchau, tá doido. Tchau, tá doido. Tchau, tá doido. Tem um dia. Ô. E aí E aí, olha, só tem virada aqui, ó, o GPS mandou lá por dentro, que loucura, que loucura, pode ser? Vamos, Dali, Deus abençoe, aos guris.